O general do Alckmin deve ter mais tempo de rádio e TV do que cinco dos principais adversários nas eleições pela presidência. Segundo o banco BTG Pactual, o Tucano terá seis minutos e três segundos em cada bloco de doze minutos e meio. Mais do que Lula, Meirelles, Marina Silva, Ciro e Álvaro Dias somados. É, tudo bem, não precisa do banco pra gente chegar a essa conclusão. É só somar o mais um salvo engano é igual a dois. Mas até recentemente, não pra Dilma que tem uma matemática muito particular, né? A criminosa Dilma, a grande questão que se coloca é que todo mundo sabe, basta fazer as contas do horário cedido, chamado horário gratuito que é pago, né? Porque no Brasil é um país sujento, existe hora gratuita e rádio e TV, vale sempre destacar. Então tem agora, ele tem um certo latifúndio comparado aos antes candidatos. Agora isso não representa condição indispensável pra ser eleito. Ulisses Guimarães, em 89, tinha um latifúndio e foi um desastre, teve 4% dos votos na eleição. Aí tem mais inserções também, né? O Geraldo Alckmin tem bem mais inserções durante a programação, que não é aquele horário de 20 minutos, aquela faixa ali que é interrompida na programação da emissora de rádio e da TV. São aqueles comerciais curtos que circulam. De 15 a 30 segundos, é, de 15 e 30 segundos. Isso é importante que é no meio da programação. Mas precisamos saber, esse é um dos grandes desafios dessa campanha, se isso vai ser determinante como nas outras eleições. Por quê? Porque agora tem outras formas de conhecimento dos candidatos, tem o papel das redes sociais. Vamos ver se isso efetivamente vai interferir ou não na eleição. Então, vamos ver se isso.